Oi pessoal, estou aqui na pizzaria 2009 que eu adoro, delícia! Bom, pizza todo mundo adora e a daqui da 2009 é a melhor, a mais recheada, deliciosa mesmo. Olha a cara do Arnaldo, tudo bem Arnaldo? Tudo bem. Então tá bom. Qual vai ser a delícia de hoje? Hoje nós vamos fazer meia francesa e meia namorada. Hum, francesa e namorado. E o que vai nelas? A francesa vai calabresa, cebola, ovos, milho e mussarela. E a namorada vai palmito, mussarela e coberta de catupiry. Ai, que delícia, adoro. Tudo, tudo que vai nas duas. Então vamos lá? Vamos começar. Então bora lá mostrar. Ele abrindo a massa da pizza. Massa crocante. Massa crocante, deliciosa. Enquanto isso, ligue agora mesmo e peça a sua pizza no 36220916 ou no 36220891. E tem também o 36218848. Ligue já, não fique esperando não. Então, rapidinho a pizza chega na sua casa pra você se deliciar. E o melhor aqui da 2009 é que ela não fecha nunca, né Arnaldo? Abre todo dia. Todo dia. Agora nos feriados de final de ano, no Natal pelo menos, você fecha no ano novo ou também não? As vespas. Só as vespas. O dia a gente abre. Jura? É o dia melhor que tem. Mas é mesmo, sabe por quê? Na véspera todo mundo vai jantar, né? É ceia, né? Não vai ter pizza. Mas no dia, chega na janta, não tem o que comer, né gente? Não tem janta. Esse é o dia principal. Verdade. Dia 25 e dia 1º é o dia melhor que tem. Oi, que beleza. Então, ligue você na 2009, então você já sabe que se apertar aí no dia do Natal, no dia 25 e no dia 1º, a 2009 está aberta pra você ligar e pedir sua pizza. E lembrando que ela não fecha nunca, né? Segunda a segunda, né Arnaldo? E segunda a segunda. Então, vamos lá agora que ele vai rechear a pizza. O molho delicioso, natural, feito aqui por eles. O que mais aí, Arnaldo? Essa é a namorada, palmito. Olha a quantidade de palmito, gente. Generosíssima. Agora a calabresa. Essa é a parte da francesa, né? Olha a quantidade de recheio. Eu sempre falo, né gente? A quantidade de recheio. A pizza é pesada. A caixa chega pesada em casa. É, né? A sua pizza é bem recheada, né? Muito. Super deliciosa. É uma pizza que rende, né? Dá pra família toda comer. Ah, dá bastante. Dá pra toda a sua família comer e se deliciar com essa maravilha. Olha o que vai de queijo. Olha o que vai de queijo. Que delícia. Que delícia. E agora é só ir pro forno? Sim. Que beleza. Que rápido, gente. Tudo muito rápido. E agora é dois minutinhos de forno? É, três minutinhos no máximo. Olha que rápido, gente. Que beleza. E aí pra chegar na casa da pessoa, no máximo meia hora. Meia horinha tá lá. Pra estourar meia horinha já tá na sua casa. Então agora vamos ver a delícia derretendo. Prontíssima a nossa pizza de hoje. Então agora é só experimentar pra ver se ficou boa. Será que ficou boa, Arnaldo? Com certeza. Ah, eu também tenho certeza disso. Então vamos lá? Prontíssima e deliciosa nossa pizza de hoje. Ó, já tô salivando aqui. E eu vou experimentar. E vocês vão finalizar a matéria comendo a pizza. E você não fique aí salivando não. Ligue já e peça essa maravilha. Beijo, pessoal. Beijo, pessoal.